Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar-vos como é que vocês podem aplicar o código de desconto da TEMO nas vossas compras. E se quiserem poderão utilizar o código que eu irei deixar abaixo na descrição do vídeo. Então, uma vez que vocês tenham finalizado as vossas compras na aplicação da TEMO, o que vocês poderão fazer é tocar aqui neste ícone que diz carrinho, para serem então direcionados para o vosso carrinho. Estando aqui no carrinho, o que vocês poderão fazer é tocar aqui onde diz finalizar a compra. Como é a primeira vez que eu estou a utilizar a aplicação, vou ter que preencher aqui os dados pessoais e depois é tocar em guardar. Estando aqui nesta parte, vocês antes de escolherem o método de pagamento, terão que andar para baixo e terão que tocar aqui onde diz aplicar a código do cupão. Depois é só escreverem aliás o código do cupão, tocar em aplicar. Depois vai ser calculado automaticamente o desconto, depende também do bom tanto da compra. Tocam em utilizar. E como a minha compra total tem um valor inferior a 7,91€, eu ao tocar aqui em efetuar pagamento, tenho indicação de que tenho que adicionar mais ítems, que é o que eu fiz. Então, depois de ter atingido o limite mínimo, aí sim, vou colocar os dados do cartão. Qual que é a validade. E vou colocar o CBB. Depois é só tocar onde diz enviar encomenda. E já está. É tudo pelo vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Até à próxima. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Tchau.